Olá, buscadores! Estamos iniciando mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da Editora Teosófica com a TV Supreme, que é o canal de comunicação da União Planetária, canal 2 da NET. E se você estiver acompanhando pelo YouTube, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, deixar seu comentário, e assim você nos auxilia a provocar engajamento e poder produzir mais conteúdo de qualidade para todos vocês. E hoje nós iremos conversar com a Joyce Yoshimura, que está lá em Bruxelas, na Bélgica. Tudo bem, Joyce? Seja muito bem-vinda! Oi, Charles! Muito obrigada! Eu que estou feliz de estar aqui, feliz com o seu convite. Espero que eu possa contribuir aí, com o sucesso desse canal. Com certeza! Nós agradecemos a sua disponibilidade de trazer a sua partilha das suas leituras. A Joyce, ela é membro da Sociedade Teosófica, ela atua na área jurídica e é formada em comunicação social. Ela tem experiência no ensino da língua inglesa como língua estrangeira e trabalhou como voluntária em cursos na China. Ela também participa de um NIT, o Núcleo de Interesse Temático, que é uma iniciativa da Sociedade Teosófica, um grupo online, aqui com teosofistas brasileiros também que participam, com o tema de educação teosófica. E os livros que ela escolheu hoje são justamente sobre essa temática de educação e teosofia. Então, as duas obras, elas são do Vic Rauchin Jr., Vicente Rauchin Jr. Eu tenho uma aqui nas minhas mãos, chamada Reflexões sobre a Educação Teosófica. Este livro é uma copilação de vários textos de autores relacionados à história da sociedade teosófica, ao movimento teosófico, falando sobre o tema da educação. Então, o subtítulo A Sabedoria Perene e o Despertar da Inteligência. Tem textos de Blavatsky, Krishnamurti, Ani Bezan, Shiri Han, Jinara Jadaza, entre outros. E o segundo livro, que ela também vai comentar, esse é de autoria do Vicente Rauchin Jr., intitulado Educação Transformadora. Fiquei sabendo que você adquiriu a obra pelo e-book, né? Isso, Charles. Então, eu estava até comentando com você antes, que eu sou uma grande fã da editora, já tem quase 20 anos. Então, eu sou de Brasília, frequentava muito a livraria que tem lá na sede da Sociedade. E eu tenho muitas obras, assim, livros físicos, já velhinhos e tal. Mas, nos últimos anos, quando eu vou à Brasília, né, visitando, visitar minha família, eu sempre passava na livraria para tentar adquirir algum. Mas, né, é bem mais prático a gente também ter os livros digitais, né? Até essa semana eu peguei uma promoção e comprei a chave para a teosofia, que eu já tinha, né, a obra física, e comprei ela digital, porque eu acho muito bacana. Mas, hoje, eu estou aqui para falar com vocês sobre, né, as obras do Vicente Rauchin, e ele é um teósofo de grande renome, né? E ele sempre teve um grande interesse por educação. Ele pesquisou muito sobre educação, porque ele tinha, né, esse sonho, essa, digamos, essa vontade de abrir escolas teosóficas lá nas Filipinas. E, em 1984, ele abriu a primeira escola, que começou com o Jardim de Infância, né? E, depois, esse projeto foi crescendo, cresceu, assim, mais, principalmente no início dos anos 2000. E essas duas obras, elas contam um pouco dessa história. Na verdade, é assim, contou mais sobre a pesquisa dele, né? E algumas experiências que ele foi aprendendo, né, na implantação desse projeto nas Filipinas. O primeiro livro, que é o Educação Teosófica, que é essa compilação que o Charles falou, ele vai, na verdade, ele é quase, assim, uma espécie de documento histórico. Porque ele, né, ele vai ser uma compilação de textos, e mostra que a fundadora do movimento teosófico, né, que foi Helena Blavatsky, ela já tinha uma preocupação com a educação, né? E aí ele traz um texto, que é logo, assim, o primeiro, né? Depois da introdução que ele mesmo faz, em que ela, digamos assim, até sonhava com uma educação, né? Primeiro, que fosse não-sectária, e uma educação voltada para o desenvolvimento de valores humanísticos. e não uma, né, porque isso, né, no século, no final do século XIX. Então, assim, já naquela época, ela já sonhava com uma educação que era diferente. Então, e aí eu vou passar um pouco para o que o Vic fala, né? Então, Howard Chin Jr., ele diz o seguinte, que apesar, né, a gente pensar assim, educação teosófica, né, a gente imediatamente vai imaginar até que possa ser uma religião, uma educação religiosa, mas muito pelo contrário. A primeira frase do livro é assim, educação teosófica não é ensinar teosofia, né? Então, é o primeiro esclarecimento que a gente precisa fazer, até porque a HPB, né, ela já dizia que o objetivo é ser, né, digamos assim, universalista, né? E, na verdade, a preocupação da educação teosófica é pouco com aquilo que se ensina e mais o como se ensina, né? Inclusive, ele entende até que o nome deveria ser educação holística ou uma educação salutar, então, na verdade, é uma educação, até que algumas pessoas falam, sei lá, de repente, integral, de desenvolvimento integral do ser humano, né, com todas as suas potencialidades. Então, continuando. E aí, nessa compilação, a gente também vai ter, né, a pesquisa que ele traz sobre outros teósofos, então, tem também o texto da Annie Besant, que foi uma seguidora, né, contemporânea da Blavatsky, que depois continuou o trabalho na expansão da sociedade teosófica. E a Annie Besant foi uma pessoa que sempre trabalhou muito, né, em diversos projetos sociais, e ela efetivamente abriu muitas escolas na Índia, né? E o Vicente Haltin, não nesse livro, mas em outro texto, né, que ele comenta sobre essa questão das escolas na Índia, ele diz que elas começaram, assim, com essa proposta teosófica, mas nem sempre isso, depois, porque elas precisavam de ajuda, às vezes, do Estado, né, mas essas escolas estão lá até hoje, então, ela, né, abriu vagas, ela, né, digamos, contribuiu para a melhora da educação na Índia, né, ou para a ampliação, né, da educação, e em várias outras áreas, né, ela é uma pessoa que foi muito ativa na Índia, e, então, é legal, né, também poder ter um pouco dessa, né, da visão dela sobre educação, uma visão mais teórica, que também se apresenta no livro. E o próximo, né, dessa lista foi Krishnamurti, né, que, digamos assim, foi, a Annie Besant foi como uma mãe para ele, que foi uma pessoa que ajudou na criação dele, né, e ele também sempre teve muito interesse em educação. E ele efetivamente também criou um projeto educacional, né, baseado na visão filosófica dele, inclusive, né, existem várias escolas espalhadas pelo mundo que foram inauguradas a partir da fundação Krishnamurti, né, e que estão aí até hoje e que seguem essa visão, né, que o Vicente Raul tinha, é muito, digamos assim, eu acho que é o Krishnamurti, assim, aí, né, minha visão também da obra dele, é o que ele tem mais afinidade, né, então, até porque as visões de Krishnamurti são muito, assim, não tradicionais, digamos assim, ele tem uma visão muito, de muita liberdade, né, então ele busca um conhecimento que seja, digamos assim, livre de todos os condicionamentos, de todos os preconceitos, então, ele nos convida a olhar, né, para cada momento que se desenvolve, né, na nossa vida, como se fosse com olhos novos, com uma nova perspectiva, tentando abandonar, né, as nossas visões passadas, que às vezes, muitas vezes, podem estar, digamos assim, ultrapassadas, né. Então, isso sobre o educação, é, educação teosófica, né, eu queria falar mais sobre esses três, tem vários outros textos, tem, né, do Krishnam, que você falou, tem do Jinarajadaza, e é um livro bem curtinho, é uma leitura, assim, né, que é fácil, e que, assim, que a gente termina rapidinho. Eu sei que o Vicente Rauchin, né, criou a Golden Link, acho que é a maior escola dele, nasce filipino, e eu sei que tem uma escola também em Adiar, na Índia, na sede internacional da Sociedade Teosófica, tem um projeto que, eu acho que deve ter uns três anos, esse projeto, é um projeto mais recente, e que está se desenvolvendo, né. Hoje estamos conversando com a Joyce Yoshimura, sobre duas obras de autoria do Vicente Rauchin Jr., um filipino, né, um teósofo filipino, e muito envolvido na área da educação. Reflexões sobre a Educação Teosófica, um livro com copilações de textos de autores vinculados à história do movimento teosófico, e Educação Transformadora, onde ele consegue aprofundar a sua visão do que seria uma escola com uma proposta mais integral, holística e espiritual. Nós iremos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. A editora Teosófica está com uma grande novidade para seus leitores. A revista Sofia, publicação que há quase 20 anos apresenta temas relacionados à espiritualidade, autoconhecimento, religiões, ciência e filosofia, agora está disponível também na versão digital. Nesta nova modalidade, o leitor pode acessar todos os mais de 90 exemplares da revista Sofia já publicados, seja na tela de seu computador, tablet ou smartphone, já que o conteúdo se adapta à tela do dispositivo utilizado. Entre em contato pelos canais da editora Teosófica para maiores informações e consulte os valores promocionais para quem já é assinante da revista impressa. Editora Teosófica. Livros para viver melhor. Estamos de volta no programa Leituras para Viver Melhor, hoje conversando com a Joyce Yoshimura, que está lá em Bruxelas, na Bélgica, conversando conosco sobre duas publicações da Editora Teosófica a primeira intitulada Reflexões sobre a Educação Teosófica, uma obra, uma copilação de vários textos pelo Vicente Rauchim Jr., um filipino, e a outra é A Educação Transformadora, a obra do mesmo autor, que dá uma continuidade no assunto, aprofundando um pouco da experiência dele e a visão que ele tem sobre a educação. Joyce, o Vicente, ele tem essa experiência larga na área educacional de escolas que ele implementou nas Filipinas. E também, eu sei que tem um projeto na Índia, deve ter em outros lugares também, como que... Porém, são lugares, se a gente pensar tanto em realidade social quanto cultural, bem distintas em relação ao Brasil. como que você acha possível, se acha possível, trazer essas ideias e adaptar a realidade brasileira? Imagino que deveria ter uma adaptação, muitas vezes, o que vai funcionar com um país oriental, talvez no Ocidente, não seja da mesma maneira, a prática, enfim. As necessidades também, muitas vezes, são diferentes, as carências. Como que você vê essa questão? Assim, no livro, então agora eu vou falar um pouco do Educação Transformadora, em que aí realmente vai ser mais a visão do Vicente Raul Chin pormenorizada sobre os princípios da educação transformadora que ele acredita. E, assim, ele realmente parte de um ponto que ele faz, digamos, um diagnóstico da realidade que ele percebe. E talvez que não seja uma realidade, assim, só das Filipinas ou só da Índia, ele fala mais das Filipinas realmente, mas eu acho que ele fala de um modo geral como o próprio Krishnamurti falava e como a própria Blavats que falava no início do movimento, que é o quê? É isso que acho que a gente percebe muitas vezes, porque o ambiente educacional é um ambiente muito competitivo, em que muitas vezes, assim, tem os vencedores, as pessoas que tiram as melhores notas, que vão ter o sucesso, as que se adequam àquele sistema, né, e tem as pessoas que realmente não conseguem se adaptar, porque o sistema educacional como ele é feito hoje, ele é uma, digamos assim, não, assim, eu vou tomar muito cuidado nesse pedaço, mas a gente ainda tem muitas escolas que funcionam como linha de série, não são todas, hoje a gente já tem muitas escolas com metodologias alternativas, humanistas, o próprio Vicente fala nas reflexões finais do livro dele sobre a experiência na Finlândia, onde as escolas estão cada vez mais, digamos assim, orgânicas, em que não tem mais um professor de um lado e os alunos do outro, o professor está lá só facilitando, então, apesar de ter esses avanços que a gente percebe, a gente, acho que o século XX nos trouxe grandes pedagogos como o próprio Paulo Freire no Brasil, a gente pode falar do Edgar Morin na França, e a teosofia também trouxe grandes, digamos assim, pensadores da educação e que realizaram esses projetos, é claro que em cada local do mundo vai ter a sua, digamos assim, a sua realidade local, o próprio Cristina Murch ele abriu uma escola no interior da Inglaterra e uma outra na Califórnia, e se você pensar assim das culturas locais, mesmo sendo dois países que falam inglês, é bem diferente, mas quando a gente vai ler a obra, eles vão falar de um modo mais universal, digamos assim, de uma forma mais teórica, então é um modelo, então assim, quando você faz essa pergunta para mim, será que é possível aplicar esse modelo no Brasil? É, porque eu posso falar assim, Charles, eu acho que dá para a gente aplicar no Brasil as ideias do Paulo Freire, ou as ideias da Maria Montessori, né, uma pedagoga conhecida que criou um método alternativo de educação mais humanista que é super conhecido no Brasil e nós temos algumas escolas, então a possibilidade existe, é claro assim, então é, é preciso esclarecer que o livro, ele não é, digamos assim, é voltado só para descrever a Golden Link, que é a escola do Vicente Houtin nas Filipinas, muito pelo contrário, nesse segundo livro, né, porque a gente está lá no núcleo de interesse temático, a gente queria muito, a gente tem muita curiosidade em saber, ah, mas ele começou uma escola teosófica, mas como que foi isso, como que seria, e na verdade ele, né, no livro, acho que ele busca, talvez, dar um, dar orientações gerais, para que qualquer um em qualquer país, né, possa seguir esse modelo que ele propõe, assim, né? Realmente, né, e claro que cada país tem suas particularidades, né, o Brasil, por exemplo, é um país continental, inclusive, né, então você tem, inclusive, a realidade de diversas localidades, né, então você tem comunidades ribeirinhas que a comunidade, a realidade é muito específica, né, certamente as necessidades são muito específicas em comparação a grandes centros urbanos, e mesmo de uma região a outra, né, a própria cultura, ela varia bastante, mas a gente tem exemplos, né, de outros expoentes do movimento teosófico que se interessaram por educação, como o Rudolf Steiner, né, que foi presidente da sociedade teosófica na Alemanha, posteriormente criou seu próprio movimento, né, antroposofia, e as escolas Wardoff, e são fortes no mundo inteiro, e no Brasil tem diversas, né, muitas pessoas, inclusive, tiveram formação nessas escolas, e estão espalhadas aí pelo Brasil inteiro. Então, com certeza, é possível, né, claro que sempre fazendo os devidos ajustes à realidade, às necessidades, aos recursos, né, muitas variantes, quem está na área da educação sabe que os desafios não são poucos, né. Joyce, existe, então, aqui no Brasil, esse núcleo de interesse temático sobre a educação teosófica. como que está se desenvolvendo, quem tiver interesse em participar, há algum projeto em andamento, fala um pouquinho, um pouquinho sobre esse projeto, para quem estiver nos assistindo. Bom, Charles, o núcleo de interesse temático, né, o MIT, ele se chama Escolas Teosóficas, e ele foi, digamos assim, ele se iniciou em junho do ano passado, né, e a gente tem desenvolvido estudos na área de educação, né, e teosofia, com o objetivo de um dia, quem sabe, criar um projeto de escola teosófica no Brasil. Então, estamos ainda em fases de estudos, mas no ano passado a gente estudou reflexões sobre educação teosófica, e esse ano a gente está estudando educação transformadora, mas de forma mais aplicada, realmente voltada, digamos assim, se a gente fosse criar esse projeto, como que ele, qual que seria a cara que ele teria, como que seria essa escola, né, no nosso sistema, como que esse sistema dialogaria, até com, né, com as necessidades de adequação, porque o Brasil também tem uma, digamos assim, diretrizes e bases educacionais, tem, né, tem tudo isso, então, que precisa de ser observado quando você vai criar uma escola. Aqueles que têm interesse em nos, em estudar com a gente esses temas, e também, né, tiverem interesse nessa área, o núcleo de interesse temático, ele se reúne todas as terças-feiras, às 18 horas, pelo Zoom, e a gente está, né, em fase de, já estamos no segundo livro, mas a gente sempre está dando boas-vindas a quem tem desejo de se juntar a esses estudos. É, esse modelo de educação sem, sem esse foco, né, na nota, né, na competição, na avaliação do aluno, dessa maneira mais competitiva, né, o melhor, qual que é o melhor, qual que é o pior, ele já existe, né, na educação, nós temos exemplos incríveis, né, tem a escola da ponte em Portugal, que é uma referência, que é uma história que acabou ficando bem conhecida, né, num sistema de avaliação por projetos, e hoje a educação no Brasil, ela está nesse caminho, né, tem muitas escolas que já utilizam sistemas por projetos, né, algo, algo muito comum, você tem aprendizagem em ciclos, você tem algumas escolas o Politécnico, né, então você vai trabalhando com uma proposta mais por atividades de aprendizado, né, porque a gente aprende desenvolvendo projetos, né, desenvolvendo atividades, do que por memorização, né, que é o método clássico, né, da memorização, mas que nem eu disse, há sempre, com certeza, um hiato entre a teoria e a prática, né, muitas vezes a teoria é bem bonito, mas na prática falta muitas coisas, né, capacitação dos professores, recursos, compreensão da própria comunidade em que você está, muitas vezes você não vai dar nota para a criança, daqui a pouco o pai vai dizer, como assim você não está dando nota para o meu filho, né, então, na verdade é uma revolução cultural, né, toda essa transformação que já está acontecendo no meio educacional e que precisa ainda acontecer muito mais, né, ainda temos, obviamente muitas carentes, ela é uma revolução cultural, né, a Blavatsky e o Krishnamurti salientavam isso, né, que se a gente quiser mudar a sociedade, a gente tem que trabalhar nas crianças, o Vic também acredita nisso, eu acredito nisso também, né, mas é um, é um longo caminho pela frente que nós temos com certeza. Se a gente tiver interesse, né, em participar do NIT, às terças-feiras, às 18 horas? 18 horas pelo Zoom. 18 horas. Todas as terças-feiras, 18 horas pelo Zoom. Está na sua tela, né, o ID do Zoom, para quem tiver interesse, então, para quem quiser participar, estão todos convidados, serão muito bem-vindos a colaborar com esse estudo e futuramente, quem sabe, projetos nesse sentido. Este foi mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor, hoje conversamos com a Joyce Yoshimura sobre duas publicações da editora teosófica, o livro Reflexões sobre Educação Teosófica e Educação Transformadora, ambas do filipino Vicente Rauchin Jr. Grato pela atenção de todos e até o nosso próximo programa. Leituras para Viver Melhor